Oi meninas e meninos, hoje eu vou mostrar para vocês as comprinhas que eu fiz barra achados de vencidos e eu tenho um vídeo aqui explicando como que acontece quando você acha vencido aqui no estado de São Paulo, aí quem quiser, tiver dúvida é só mandar nos comentários e aí eu vou mostrar para vocês o que eu comprei, o que eu achei vencido. Eu fui no Walmart, que é o boa agora e fui no Big e fui no Carrefour, aí, vamos lá, aí, tá, o que eu comprei, comprei, tinham várias coisas de legumes assim, que é mais caro, sabe, e daí estava muito mais barato do que está perto de vencer, mas eu vou tirar do saco, botar na geladeira, lavar, tudo certo, aí aqui, ó, saiu o chuchu, isso foi no boa, que é o Antigual Marte, no Big, ó, aqui é o Big, 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 gente, se eu falar boa, entenda que é Big, entendeu, que eu estou com boa na cabeça, aí, ó, comprei chuchu, esses dois foram 98 centavos, vem quantos gramas aqui? 500 gramas, nossa senhora, hein, que chuchu, que pesado que é, aí, comprei isso aqui, gengibre, estava baratíssimo, eu gosto de pôr no, dentro de água, sabe, para a água ficar saborizada, aí, aqui é gengibre, ó, 98 centavos, estava por quanto antes, que está parecendo que tem um preço, olha, estava por um e pouco, aí, tem aqui, eu sabia que lá, a menina, tem aquele saco de tomate, eu acho que a menina pegou para ela, por isso que eu queria, pô, estava 90 centavos, eu acho, tá, aí, peguei essa batata Iacon, que é caríssima, era 10 reais, acho, não, 14 reais, essa bandejinha, e eu paguei 98 centavos, não comi essa batata, eu peguei por curiosidade, eu peguei as duas que tinham, batata doce, também estava 98, aqui também tem meio, ó, meio quilo, é, chá branco, porque o meu chá acabou, e vou fazer inclusive hoje, que eu não tomei, aí, eu comprei 3, estava 3 reais, cada um, da, da marca do Big, aí, comprei, gente, isso aqui, babado, ó, aqui tem shiitake, 3 de shiitake, shimeji preto, e tem um, um vermelho, e esse aqui, shimeji branco, e daí, estava, ah, você só põe no micro-ondas, é mara, gostei, vou ver se eu testo hoje, para provar, porque, ó, baratinho, é, não é tão calórico também, não, 90, 90 calorias, um negócio inteiro, então, é bom, é, e daí, eu peguei 3 de shiitake, 3 de shimeji preto, e 3 de shimeji branco, foi 1,98 cada um, custava mais ou menos 15 reais, ó, acho, cada um, e já vem com um sachê, você mistura, põe no micro-ondas por 4 minutos e mistura, amei, aí, comprei isso aqui, ó, que é inhame, né, 2,98 centavos, meio quilo de inhame, comprei essa salada orgânica, que vem alface americana, alface crespo e repolho, e, tava, ó, 1,98, comprei mais essa mandioca, tava 1,98, já tá descascada, então, mara, pra fazer, isso aqui, que é pepino japonês, 98 centavos também, é, comprei esses dois, negócio de cenoura, porque eu uso muita cenoura, e, tava, 0,70 centavos, e, aqui, vem 1 quilo, eu acho, é, 1 quilo de cenoura, 0,70 centavos, nossa, 1 quilo da cenoura, 0,70 centavos, e, comprei, isso aqui, ó, que é brócolis, com couve-flor, tava, 0,98 centavos, a bandejinha, ó, vai vir sendo dia 22, daqui, pra eu já comer, e, comprei duas, acho que, as que tinham, aí, foi isso que eu comprei, acho que foi, aí, comprei alho também, o alho tava caro, mas eu tava precisando, acho que eu paguei 3 reais, em 4 cabeças de alho, achei caro, e, vou mostrar o que eu peguei, achei vencido no mercado, se você acha uma coisa vencida, não são em todos os estados, você tem que perguntar, no estado, no, onde você mora, lá no Procon, como é que funciona, aí, se você acha uma coisa vencida, você tem que ir no caixa, e falar pra moça do caixa que tá vencido, aí, ela vai retirar o vencido, vai te dar, dentro da validade, se você achar 20, você leva 20, mas, eu tô falando de São Paulo, São Paulo, e não são todos os mercados, né, não são todos, a maioria, os grandes, é, os mercados grandes, tipo, Big, Carrefour e Extra, todos, todos, tem essa, é, esse acordo com o Procon, mas, eu tenho um vídeo aqui, explicando, tudo, aí, e não é, é, que teve uma moça que falou, que era código de defesa do consumidor, não é, isso aqui é outra coisa, código de defesa do consumidor, é outro, outra coisa, aí, tá, aí, eu achei 7 sacos de pão, pão, qual era o pão que era? Pão de hambúrguer, e eu não me lembro a marca, panko, ah, era da panko, e daí, não tinha, tava vencido eles lá, e não tinha o mesmo, então, eles me deram esse aqui, e eu levei de graça, que é pão de ovo, e é muito bom esses pães, esse pão de ovo, muito bom, então, tem 7 pacotes aqui, aí, eu achei 3 desse aqui, que também é da panko, que é um pão de milho, aí, eu também achei vencido, aí, tem 3, achei também aqui, esse salgadinho, que é Snaked Integral, de sabor presunto Parma, só tinha um, e achei um desse aqui, na verdade, esse aqui, era, eles fizeram dar na mesma marca, por isso que me deram amendoim, o que eu achei era amêndoa, era muito mais caro, mas eles me deram amendoim, aí, tá bom, é porque era da mesma marca, mas tinha um da mesma marca lá em cima, que ficava dentro do potinho, que era mais caro, devia ter me dado ele, tá, aí, achei esse queijo, não foi esse queijo, foi o queijo, qual foi o queijo que achou? Não sei, é o queijo francês. Ah, é um queijo francês, laranja, super caro, era 34 reais, quantas gramas, tu lembra? Acho que era uma artista. Acho que era um pouquinho maior que esse, era 34 reais, e daí, não tinha dele, não tinha nada parecido, não tinha, tipo, nada mesmo, aí, a gente achou 9, e eles, eu escolhi esse aqui, que era um pouco mais barato, era 29,90, vem 200 gramas, e é um queijo cheddar, francês? Não, em inglês. Em inglês. É o queijo cheddar em inglês, e é, fala que é o queijo cheddar puro? Não, é, é um cheddar, que é o cheddar de verdade. É o cheddar de verdade. Também, né, 30 reais, um negocinho desse, 200 gramas, o quilo sai a 150 reais, caríssimo, meu Deus do céu, quero provar. Olha essa marca. E daí, a gente achou 9, e levou 9 de graça. Aí, tem mais isso aqui, ó. Aí, eu coloquei aqui, a gente achou 19 pacotes de arroz desse caldo bom, era 8 grãos, que eu achei, mas não tinha igual, então, ela me deu 19 de 10 grãos. Olha quantas coisas tem. Tem arroz integral, arroz carteto integral, lentilha. Então, vem tudo isso aqui, não sei quanto é que custa, não, mas foram 19, aí elas deram 19. Achamos 9 pacotes de batata rufos, esse aqui é da maior, de 300 gramas. É da maior zona, aquela grandona que eu nunca compro, porque é caro. Esse aqui custa uns 16 reais. Aí, foi 16, levamos de graça, né, mas foram 9 pacotes enormes, tem batata até, da Elma Chips. E daí, achamos também 4, almôndega, bovina, ó, 4 coisinhas, tava vencido também, daí tinha igual. Um desse aqui, que é aqueles hamburguinhos sem graça, da Seara, da Seara, da Sardinha, tudo sem graça. E tinha um de frango. É, que eu quero ver como é que vai dar no freezer, né. E achamos carne, gente, porque carne tá cara, a gente achou. Vamos levar, levamos de graça. Costela bovina, ó. Inclusive, esse aqui tá meio aberto, eu vou já guardar. E achamos duas. E tem que pegar mais ou menos no mesmo peso, sabe? No mesmo preço. Porque não pode ser, dá muita diferença, não. E foi isso, foi isso. Sim. Foi isso que a gente achou, foi no mercado hoje, achou essas coisas hoje. Eu fui na semana passada, que eu fui no shopping também, também achamos outras coisas. Mas, já guardamos, já misturou, então não dá pra mostrar aqui. Mas, se vocês quiserem, eu mostro. Toda vez que eu achar alguma coisa, eu mostro. É só não ser chato nos comentários. É, só não ser chato nos comentários. Porque tem gente que parece que gosta de ser enganado, sabe? Tem gente que gosta que a pessoa compre coisa vencida. Esse arroz tava vencido desde quando? Ó, esse arroz tava vencido faz um mês e meio. Esse arroz, o que eu achei lá, que era oito grãos. Tava vencido há um mês e meio. Esse aqui, tava vencido um mês e meio também. Não, esse aqui não, foi dia sete. Venceu dia sete, não faz muito tempo não. Vários dias. Esse aqui, um mês e um mês, tava lá, vencido. Quem, quem acha, sempre quem acha ruim, ou quem fala, ai, você vai no mercado só pra olhar isso, é porque é trouxa. Porque se você, qualquer pessoa, for no mercado, você vai comprar carne. Você olha só aquela carne que você vai comprar, você olha ao redor lá da sua carne que você vai comprar, você vai achar alguma coisa vencida. Porque todo mercado tem. Todo mercado tem. E isso é pra ajudar o, a não, o outro consumidor não pagar, né? Pelo produto vencido. Porque depois que você paga pelo produto vencido, já é outra coisa. Já é o código de defesa do consumidor. Não é esse acordo. É. O outro produto vai ser outra coisa. Você não vai levar de graça, não. Ou vai devolver o valor. Ou vai dar o mesmo produto. Ou vai dar o mesmo produto. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.